Olá, Júlia! Muito bom poder estar aqui participando desse momento especial na sua vida, seus 15 anos. É uma data muito importante na vida de toda menina e na vida de seus familiares e amigos também. Eu quero deixar uma mensagem com você da palavra do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarda. Guarde e faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. Parabéns! Felicidades para você! Beijos! Um abraço muito forte!